Música Olha esse hack como é que tá, velho e tadinho Esse hack foi da minha avó Que eu me lembro, tinha 10 anos Quando eu ia na casa dela O problema é que deu cupim Tá vendo? Ó E é por isso que eu Já passou do momento de desfazer dele Antes que ele desmanche por completo Então esse hack tem uns mais de 20 anos E aí Uma opção barata Encontrei no Mercado Livre Um hack bem chavosinho Que cabe ali porque o espaço é pequeno E paguei 300 reais Aparentemente do próprio fabricante Porque nas outras lojas Não só é mais caro Como também eles enviam mais rápido Eles demoraram duas semanas Que significa que muito provável seja por encomenda Mas chegou dentro do prazo Estipulado por eles Foram dois dias pra chegar No entanto eles enviaram Então dois dias antes De vencer o prazo E aí não adianta Eu vou até deixar aí o link pra vocês Caso vocês queiram Não adianta dizer Ai não vai enviar não Não sei o que Cara tá lá Vai ser entregue até tal data O bom que o vendedor mesmo Já estipulou que ia enviar Por exemplo foi no meu caso Foi no meu caso no dia 5 Mas estava previsto chegar até o dia 8 Chegou no dia 7 Ah mas vocês estão demorando pra enviar Galera vocês comprou Tá lá especificada a data Não adianta reclamar antes Ou paga mais caro Das lojas revendedoras Que vai te enviar Mais rápido Ou paga mais barato Foi Eu acho que paguei 280 280 300 reais Qualquer 300 reais Enquanto em outras lojas É 450 Então se tiver paciência Você paga mais barato Igual eu paguei Mas vamos ver também Se vai condizer com o que Oferecem É claro a gente vai ter que montar Ou você vai ter que pagar alguém Pra fazer esse serviço pra você Então vamos lá turma Então vamos ao feito aqui né turma Vamos ver o que temos aqui Vem o manual Mas é bom que eu monto Vocês verem como que vai ficar Como que é o processo Provavelmente deve demorar Ainda mais que eu não tenho o costume né Pelo menos uma hora Eu sei que vai dar E se tiver algum segredo Eu passo pra vocês Alguma técnica que eu aprendi aqui De momento Porque sempre acontece Quase sempre temos Alguns imprevistos E aqui tá o nome da loja Giga Móveis Então clã Bendita câmera ali Deu problema Por causa dessa Microfone de lapela Ainda bem que eu fui lá ver Aí não deu pra vocês ver Eu tirando tudo Falei falei E não teve quase nada Então eu separei aqui né Já as madeiras que veio Pra poder ter espaço Pra trabalhar E aqui vem tudo Que a gente precisa ó Manual Os pés ó Pra gente fazer a base Aqui as chapas Pra serem parafusadas E reforçadas Parafusos Bastante parafuso Né Os pininhos de madeira E aqui O manual Com todas as informações De como fazer a montagem Vou mostrar pra vocês Aí ó Bem simplificado Pra quem nunca montou nada Eu já até fiz Algumas coisas com madeira Inclusive Nos meus primeiros vídeos do canal Um cockpit Que fiz de pallet Aí eu Já fiz várias Mirabolância com pallet Mesa Prateleira Minha prateleira ali ó O nicho que eu tenho ali Foi eu que fiz também Então pra mim é bem mais simples Né Mas o manual aqui explica tudo Né Tanto que o primeiro aqui O início já começa Com os pés Né A base dos pés Então não pode alternar o sentido Ó E é bem interessante Ó Aqui tem todas as dimensões Que não dá pra vocês ver Mas quando vocês comprarem Vocês vão ver Então vamos começar com os pés Né Uma outra coisa que eu vou pegar ali Que eu esqueci de trazer É a cola Pra quê? Pra deixar o móvel mais firme Né Os parafugos seguram E aí você vai pôr a cola E com o tempo a cola Né Mesmo essa cola Ainda mais que é Compressado Até essa cola branca pega Apesar que o interessante mesmo É a cola madeira Então os pés aqui ó São essas duas réguas Né Essa aqui Que lógico Não tem nada Né Ela vai ficar na parte de trás Essa na parte da frente E essas são as laterais As menorzinhas Que aqui mesmo fala Que não pra não alterar O sentido Então esses pés Ficam pra fora Se eles ficam pra fora Então São encaixados assim ó E aí Será que vai sobrar Parafuso ou não vai turma? A grande chance hein? Então aqui já começa A lambança né Já vamos aproveitar Antes O negócio fica Fica sujo Do que Com esses dois na frente Esse aqui na frente Junto com esse Prefiro Antes de deixar sujo Do que o negócio soltando Viu? Caramba Meio que coloquei errado Porque esse aqui Na parte de trás Beleza Esse aqui já não é aqui Ou é Agora é Já deixo um paninho aqui ó Entrou muito hein Será que ele entrou muito? Vou pôr do lado de lá Que eu notei turma Que esse aqui Um pouquinho mais pra cima Ele ficou um pouco mais pra cima Vou tentar inverter viu Inverter como? Assim ó Aqui ó Ainda ficou um pouquinho pra cima Não tá muito certo Se for furação não Mas vamos ver né No final que vai dar Que a gente tem que se atentar Que a gente tem que se atentar Ao lado certo viu Porque essa aqui Vai ficar pra frente Então o furo tem que ser Pra trás Beleza Devia ter comprado outra cola Que essa cola tá velha É Só isso aqui Não vai dar conta né turma E é por isso que veio Essas chapas aqui ó Aí você vai Deixar bem alinhado né Que agora Nós vamos ter Que? Usar os parafusos E provavelmente Os menores Primeiro eu vou colocar Quatro de cada lado Depois eu venho colocando Os que sobrou Agora entendi Porque demora É muito parafuso turma Ainda bem que ó Parafusadeira Dá na mão Já fiz coisa na mão Mas Tu vai sofrer viu Então galera Dos quatro cantos Você vai fazer isso Beleza Vou cortar aqui Porque senão né O vídeo não vai dar O celular não tem espaço Pra isso tudo Então meus guerreiros Já coloquei a chapinha ali Com os oito parafusos Em cada um Agora Nós temos que colocar Essa aqui é a parte Superior Em cima da chapa Que aparentemente né A parte Da frente É a que tem O acabamento E a de trás Não tem E aqui ó Botar as chapinhas De todos os quatro lados Agora Fica assim ó A gente vem aqui ó E vai ter que colocar Só que aqui é que mora o perigo né Porque Tá sem o guia Era para ter o furo do guia aqui Não tem E aí Se eu não colocar Se eu não fizer esse furo do guia Não vai ficar centralizado Agora eu vou ter que vir aqui Infelizmente Medir Que maravilha hein Maravilha Isso Imaginei Esse negócio sempre acontece Esqueceram do furo guia Top demais E aí Agora eu vou ter que usar régua né Para centralizar isso Que jossa Dá para montar o negócio né A gente queria que fosse mais fácil Vamos pegar lápis Régua Caneta Sei lá Vamos ver A gente vai ter que dar a mesma distância Para os dois lados E aí é que tá Vamos ver quanto que tá aqui Nove E aqui Treze Nove com treze Vinte e dois Né Se é vinte e dois Então a gente tem onze centímetros Para cada lado Então vamos colocar aqui Onze Centralizar né Acho que é bom pegar uma Um óculos né Onze aqui Onze aqui Vamos ver ali do outro lado Então é Na realidade eu errei mano É onze e meio Tem que ser onze e meio Para cada lado Onze e meio aqui Onze e meio aqui Então aqui tá certo Ó Vai fazer uma linha já Que eu sei que essa tá certa Agora vamos ver o lado de lá Ó Onze e meio aqui E onze e meio Agora tá certo Essa linha aqui Só que A centralização também Tem que ser Dessa parte né Como que a gente faz isso Vamos ver a medida Que tá dando aqui Dois ponto dois Com um ponto três Dois dois Um três quatro Então são dois centímetros Deve dar um Para cada lado Vamos conferir Um e meio Um e meio Para cá Um e meio Para lá Dá um pouco mais viu É Um ponto oito Isso mesmo Agora tá certinho E aí turma A gente tem que parafusar Por dentro Como São três Chapinhas dessa aqui Do lado de cá Deixa eu marcar aqui também né Que sai do centro A gente volta Três para cá Três para lá Quatro Nas partes maiores Ao menos era para ser né Ou vai acabando sendo Três também para cá hein Uma, duas, três Bem No manual mostra quatro Às vezes tem dois Perdidos por aqui né A não ser se for dois Para lá e quatro Para o meio Vamos confirmar Eu que errei É dois Dois para as laterais E quatro Então é dois para cá Quatro aqui Quatro aqui E agora Los parafusos Que são os menorzinhos Pegando tudo Que a gente vê aqui Vamos colocando E lógico Eu não vou mostrar Colocando todos Turma Mas eu vou colocar só Esses primeiros aqui Eu não vou medir com régua não Vai ser no olho Ometro mesmo Vai ficar embaixo Beleza Aí é assim ó Vou colocar só Dois de cada lado Para quê? Para servir de guia né Depois a gente põe o resto Saiu um pouco da linha ali Mas a gente foi E acertou Por isso que eu fiz O desenho Ó Estou suando hein Não estou nem na metade Mas eu acho que a parte Mais chata É tudo Sabe aquela economia Que você faz Na hora de instalar Então é isso É o trabalho Você paga alguém Para fazer Porque nada é de graça Nem o pão Nem a cachaça Caralho Tem parte da madeira Que é muito dura Tem parte que não é Pronto Agora eu vou terminar De colocar aqui galera É isso mesmo Dois para as laterais E quatro Nas partes maiores E lá vamos nós galera Aí ó Todos os pinos embaixo Colocados No entanto Eu não gostei De como ficou aqui não Viu Ficou meio aberto Esse aqui até que ficou bom Velho eu estou suando Para porra Esse óculos está mais Me atrapalhando Do que ajudando Depois a gente muda O parafuso de lugar galera É muito ruim Colocar isso galera Tem muita paciência viu Tirar essa porra de óculos Está mais me atrapalhando Do que ajudando Pronto Melhorou Pronto galera Suadeira do capiroto Meu Jesus Hoje está quente também Quer ver Alex Quantos graus Caralho velho 26 graus mano 26 graus nesse frio mano Aí ninguém merece Né velho Aí não dá não Aí estou querendo Me matar 100% perfeito Ali Não vai dar para ver Ficou uma frestinha Bem pequenininha Mas não dá para ver Agora A gente tem que colocar Esses pinos aqui O que acontece São três parafusos grandes Que a gente coloca aqui Turma Vamos colocar Os pininhos aqui São dois Nos extremos de cima E dois nos extremos de baixo Aqui nem adianta Galera Vocês querem passar cola Porque A cola vai servir mais É para o pino mesmo Beleza Porque para aqui Não vai resolver Então não adianta Querer passar cola em tudo Porque não vai colar Nesse tipo de acabamento Não vai colar Então a ideia aqui É passar cola nos pinos Porque aí os pinos sim Os pinos colam Então os pinos que encaixam bem Outros se encaixam mais ou menos Desceu hein turma Agora desceu hein Então E esses com três furos Com um só Fica para o extremo aqui Aquele lá é só com um furo grande E aí o do meio Fica com os furinhos Que maravilha Quase que não Não encaixa certo aqui Hein turma Beleza Agora Ah o segundo também Esqueci Que os segundos são três Galera Notei que tem outro furo aqui Caraca Aqui não vai dar errado Turma Agora vai indo Vai indo Ah turma É porque tem um quarto ainda Tem um quarto ali Que é da prateleira É o menorzinho Esse aqui Esse aqui Agora eu uso o próprio pino ali Essa cola mesmo Vou usar na parte de trás Ai ai Agora nós temos um Pequeno problema Mas eu acho que é aqui A parte menor para frente Isso mesmo O acabamento né Só seguir O acabamento Agora vem a prateleira Que inclusive Tem quatro pinos também Que não é vazado aqui Nem aqui Vamos na luta né Lá vamos nós Kinder ovo galera Kinder ovo de adulto Quem montava Kinder ovo quando é criança Kinder ovo de adulto mano Olha o brinquedo de adulto aí Vem uma caixa surpresa Só não é de chocolate A caixa né Aí galera Vocês vão pensar Mas meu Deus Que vai ficar bambu Não Tem dois parafusos Para pôr Tem até furação já O segredo galera Do armário ficar firme Já montei um guarda-roupa Parecia que cair mano Mas o segredo É a chapa na traseira Ui E boy Mas sério mesmo Aquela chapinha de metal Quando você prega atrás Reforça tudo Cara É impressionante Vocês vão ver Colocar agora a parte de cima Vocês vão entender Que eu estou falando Essa parte de cima É pesada hein Bem pesada Desculpa não ter O melhor posicionamento De câmera galera Mas é porque É muito pequeno mesmo Por isso que eu não tenho O quarto game Aqui é a sala Tentando deixar ela Mais aconchegante Que eu posso E aí ó Nós temos que Colocar esses três parafusos Vou deitar Vou ter que deitar Deitar essa bagaça aqui Viu Esse parafuso aqui estranho Vai na bancada Viu Porque eles vão entrar Aqui ó Aí vocês vão Parafusar no meio Da bancada Aqui ó No meio ó Bem no meio Que aí Agora é só a gente Colocar por cima Tem que socar bem Esse negócio Não descer Não encaixa hein E agora faz sentido Os plásticos Por que que tem Os plásticos aqui ó Que inclusive Vem três Eles servem justamente Para travar esses parafusos Na realidade não é plástico São essas travinhas De metal ó Pronto Galera Eu não lembro Se eu falei anteriormente Talvez eu tenha falado Cortado aí Mas já Repito aqui de novo Ó Você vai pegar aqui ó Nossa Tá bamba ainda Por que? Porque O que trava O que faz A finalização De ficar firme É justamente Essas chapinhas Por isso que eu nem gosto De cortar elas Tem gente que Deixa um buraco atrás Às vezes quer colocar O Playstation 5 embaixo Mas Vou até virar Mas o que vai prender mesmo Vai ser isso ó Na hora que você colocar Todos os pregos Inclusive tem que ficar Bem aqui no meio ó Vai vir aqui umas chapas Aqui na hora que você colocar Todos os pregos aqui Nessa né de cima Acabou mano Vai ficar firme Então meus guerreiros Acabou com a bateria Outro celular Acabou Vou mostrar pra vocês ó O certo O certo mesmo Né Que deveria ser Era isso aqui Ficar bem centralizado Beleza Essa madeira Ficar centralizado Por que? Pra não ter Essa fresta aqui Apesar que tem que falar Ah vou deixar a fresta Pra respirar Mas foda é entrar bicho né Só que Essa madeira Ela não tem um tamanho ideal Né Ela até faz uma curvatura Aqui ó Olha aqui ó A distância que ela tá aqui Aí aqui ela diminuiu ó E aqui ela fez uma outra curvatura ó E aqui embaixo Essa madeira é mais fina Se eu Deixasse muito rente Um encostando no outro O que que ia acontecer aqui? Né Uma dessas duas partes Ou a de cima Ó de baixo Ia ficar muito na beirada E aí na hora de você pregar Poderia vazar lá Né E rasgar ali o acabamento E não é isso que a gente quer Então eu prefiro Deixar assim E botar aqui um durex Uma fita crepe Do que Estragar por dentro ali Na hora de pregar Né Porque olha ali ó A distância que ainda ficou Eu sempre coloquei Uma fita crepe aqui Ou um durex Apesar que o durex é melhor Mas minha filha caba aqui Durex grandão Eu vou colocar a fita crepe aqui mesmo Aí eu prefiro colocar Uma fita crepe aqui Né Do que Tentar deixar o mais rente possível Sendo que Essas duas partes aqui Elas são menores ó E aí ela fica muito na beirada Com risco de mascar E aí você tem que acabar Pregando muito na borda Né E o certo é você pregar um pouco Pegar um pouco da madeira Porque Ela agora ficou firme ó É ela que mantém firme Vocês podem ver qualquer MDF As madeiras mais ruinsinhas Elas Todas elas são assim Depois que você coloca isso aqui É que O O móvel fica firme E acabou A bateria do outro celular Toma Agora só falta ali a A gente colocar o O tampo né Sobrou uns preguinhos Vou colocar todos Vou mostrar aqui ó Ficou bem firme Agora faltou só O tampo aqui Depois eu ponho o durex Ali pra fechar Esse vai ser chato Viu Já tem a furação Pelo menos da porta O problema é ser Não é que pôr a porta ali Mas ela tem aqui Um pedaço da madeira Acho que vai dar bom hein Que aí vem Essas duas peças Fica justamente aqui ó E esses aqui É complicado errar viu Errou aqui Lascou É um até que travou Mas não é muito fraco Criança Ficar debulhando Aqui em cima Já era O certo turma Que seria mais interessante Era a gente não ter colocado Ali atrás Ter marcado antes Sabe É bom que eu vou errando E vou dando a dica Pra vocês ó Por que? Porque você coloca aqui ó E lá de trás Sem a madeira aqui Você vem E marca Aonde vai parafusar ali Agora já não tem a marcação mais São elas Apesar que já tem o furo aqui ó Já tem o furo guia Eles deixaram aqui Melhor que nada né Que isso aí? Meu Deus Olha aí ó Acho que eu sei o que eu faço Tá vendo? Vem uma madeirinha aqui ó Pega essa madeirinha E bota ela aqui ó Aqui embaixo Olha agora Essa madeirinha ó Ai moleque Eita Bubão Pronto Amanhã Nós voltamos aí Vou ajeitar ela Então meus guerreiros Tá aí ó O rack montado Já com as coisas Colocada nele O gabinete Tive que socar ele ali Eu tava vendo Meu outro gabinete Que é pequeno Talvez não vai dar Nenhuma altura A televisão né Vamos ver Vou mexer nele Fim do ano Mas ficou esse trambolho Feio aqui Eu tinha colocado ele Até aqui ó Mas ficou mais feio ainda Que eu tive que colocar O metal virado pra cá Eu falei não Ficou feio pra caramba Eu botei o trambolho ali Isso aqui que eu fiz ó Não sei se eu falei no vídeo né Isso aqui foi uma das coisas Que eu fiz com Era uma porta de guarda-roupa Que eu peguei na rua Aí eu fiz deve ter um tempo já Aí ficou mais bonito ali ó Ficou mais clean Com o Playstation 5 Aí já botei a base aqui Tem um negócio ali De carregamento De Samsung Dex de celular Né Tem que achar aqui ó A minha televisãozinha Portátil 5 polegadas com rádio Essa é antiga hein Eu tenho que achar A fonte dela mano Eu tinha duas fontes Uma queimou E a outra Eu não sei onde tá Olha esses DVD galera DVD Véi Coloquei uma vez Um PS3 Mas ô Já viu quando você Baixa aqui esse filme Qualidade ruim Aí eu fui vendo a televisão De plasma mano Ficou ruim pra caramba Olha que a televisão é 1080p né Você vê como é que a tecnologia muda né A qualidade De filme original De DVD Hoje não vale nada Até que os controlinhos Aqui a portinha né Deu certinho Coloquei umas Tralhazinha aqui Dá espaço pra colocar mais tralha Mas vamos lá galera Vamos falar aqui um pouco Sobre esse rack aqui Mas deixa eu mostrar o meu antes Aqui ó Vou ter que tirar esse vidro aqui né Vou tacar ele ali Desmanchar ele E botar fogo Pra ser sincero Eu gostava mais Desse rack aqui viu Mesmo ele Todo podre ó Eu sinto mais firmeza nele Até porque O pé dele é próximo Rente ao chão Consequentemente É ruim pra limpar Porque a fresta É muito baixa Mas também Se quebrar o pé Pode ter certeza Que ele não vai cair Mas olha aqui ó Vou até dar um soco aqui Pra vocês verem ó Eita mundão Tá podrão Aqui ó Até pulou aqui o caruncho A carunchada aqui dentro Não tem jeito galera Esse aqui já era Mas E mesmo assim Ele parece mais firme Do que aquele Pra vocês verem como que Antigamente os Bagulhos eram robustos Mas também era caro Um rack desse galera Na época Era coisa de um a dois salários Então quando você for comprar Um Mandar fazer Ou comprar Um rack Ou algum móvel De madeira sólida Aí o cara te cobrar Três a cinco mil reais E falar Não tá caro Não é caro É o preço Hoje em dia Parece caro Mas vai pegar na época Que eles fabricaram esse rack Madeira aqui ó Essa madeira Olha o tanto de água Mancha de material De limpeza Com o tempo Olha embaixo Marca E não estufou Nem nada O que comeu Que mesmo Foi o cupim Já esse aqui galera Ah moleque Já não achei firme Aqui embaixo Olha pra vocês verem Depois que eu Depois que eu coloquei ele Ele deu uma leve Aberturazinha aqui ó Que eu fui até ver o manual Que inclusive Eu vi um outro vídeo No youtube E os pés Não tava Dessa forma Eu não sei se O outro modelo Os pés é virado né Mas vamos ver aqui o manual Bem específico Nessa parte aqui ó Tão vendo ó Os pés Pra fora Pra fora Nas laterais E lê aqui Vão ler as instruções Aqui no 2 ó Não alterar O sentido dos pés Fixar cada cantoneira Com oito parafusos Então Tá certo Antes de que alguém falasse Ó botou o pé errado Não tá Se colocar ele pra cá Esse pé vai ultrapassar Essa madeira aqui de baixo Vai ficar pra fora Bem instruções do vendedor né O que acontece galera Esse pé aqui ó É pinos Nessa madeira Diz o vendedor Que o pé é pinos Essa aqui Eu não sei se é pinos também Mas Ao parafusar Eu senti Que ela É mais forte Do que essa aqui Na cantoneira Pega dois parafusos Aqui por dentro E dois parafusos aqui Que eu achei muito fraco né Deveria ser Dois parafusos aqui E dois Não Quatro né Quatro aqui Dois aqui Porque acaba que a cantoneira Desse lado Ela Ela pega só dois parafusos Nessa madeira Enquanto a de cá ó Ela pega nos Os quatro parafusos Pega nessa madeira aqui E nenhuma aqui Enquanto uma pega aqui Então deveria ser Na realidade por mim Colocaria uns dez parafusos Dois a mais Outro detalhe Tem um furo aqui em cima Dessa madeira E Não tem Como encaixar Deveria ter Ou parafusar Apesar que ia ficar Aparecendo um parafuso Mas eu prefiro um negócio resistente E o que eu notei Quando eu parafusei aqui ó Essa madeira Ela é menos macia Do que essa Ela parece mais resistente Do que essa Porque Alguns Eu coloquei Na força dois Da parafusadeira E roçou o parafuso Entrou mais fácil Também Essa aqui já é um pouco Mais dura Essa é rígida Essa nenhuma roçou Ela travou mesmo Inclusive eu peguei a chave Philips ali Na mão mesmo Para me apertar mais lá Para dar mais segurança E Ficou um pouco folgado Um lado esse aqui Então essa madeira Apesar que O pé é pinus Eu não sei Se essa é pinus também Mas É mais rígida Do que essa E é melhor Do que essa aqui Que essa aqui É aquela serrage Comprensada lá Resumindo Eu falo Talvez Alguém vai criticar Falar errado Ah Não é comprensado Para mim É madeira Tanto é que é MDP O MDP é madeira Comprensada E eu falo serrage Mesmo Porque parece serrage Não sei se vocês viram ali Na hora que eu mostrei Para vocês Tanto que Onde você prega aqui O negócio Sai até abrindo Se você pegar um parafuso E começar a parafusar aqui Nesse tipo de madeira Nessa aqui Que é esse comprensado Sem ser essa pino sólido aqui Não dá Por isso que essa É diferente dessa Se você meter o parafuso Nessa linha aqui Você sai rasgando ela toda É uma madeira bem ruim mesmo Que hoje o pessoal fica É boa É vantagem Não sei o que É cupim Blá 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 É que adianta O negócio ali Antes de ficar 20 anos Com cupim E porque se for bem tratado Também fica bom Do que Ficar 5, 10 anos O negócio está vergando já Que isso tem que ter Uma série de cuidados Tanto limpeza Sem material químico Aquela lá Eu passava óleo de peroba Essa aqui nem pode Vou até falar Que Sofia não passa Nada químico aqui não Tá mozão Isso aqui é só pano umedecido Então turma Isso aqui é só pano umedecido Então assim Não vem colocar vaso Com planta aqui Eu não recomendo Botar aquário Por que vai acontecer Se Cai água Isso aqui é MDP O que acontece com MDP Quando pegar água Se você não sabe Incha Apesar de ter essa película Que se Ficar muito tempo E ela absorver Aqui dentro Ela vai inchar Pensa um monte De serragem Vocês não sabem Porque serragem Um monte de lasca De madeira Tá compreensada Aí entra água O que ela faz A madeira normal Já tem dilatação Imagina isso aqui Então ali mesmo O manual fala Pano umedecido Só Óleo de peroba Nem adianta Isso aqui nem é madeira Isso aqui É uma película Aqui por dentro Tem ó Tem esses ganchos aqui Que eles colocaram Essas ripazinhas Que eles falam ripada A porta realmente é ripada Não é texturizada Não é ripada Mas Com o material né Talvez vocês vão perguntar E peso Quanto peso aguenta Quanto peso Não sei No manual não fala O vendedor lá Eu não perguntei O vendedor ninguém Eu fui até ver isso Não tem na descrição Ninguém perguntou O vendedor O que tá lá Que ele Suporta uma TV 10 Que é 55 polegadas Só que você tem que pensar bem 55 polegadas Beleza Mas são vários pesos Essa pesa 10 E 700 A Mint Plasma De 42 Pesa 20 22 quilos Pela resistência Que a gente já vê ali Quando a gente monta Eu chutaria Que assim Arrebentamos 40 quilos Pode até Suportar Mas Eu não arriscaria não Eu Pela resistência Que eu vi Mexi nela ali Eu até Daria Pra colocar essa televisão Aqui Deixar o Playstation Eu acho que é uns 6 quilos A TV Essa aqui é 10 700 Uns 25 quilos A 30 Assim no máximo Até colocar a televisão Eu tenho um pouco Assim de receio Porque Aqui em casa Não Porque a gente Não tem A criança Já tá grande Mas se tiver Criancinha Que fica subindo Em cima Bota o pé ali Ó Esquece Não vai colocar Televisão Videogame Um monte de coisa Não Porque eu Sinceramente Eu não Recomendo Fazer isso Porque a televisão Vai cair em cima Dessa criança Eu mesmo Já Quando eu era criança Subi em cima Da estante E aconteceu de cair Junto comigo E a televisão Então eu sei Como é que é criança E essa madeira Não vai aguentar Quando criança De 3 anos 4, 5 anos Ou você tiver Um encapetado De 8, 7 Também Aí Gosta de subir As coisas Aí que é pior ainda Por causa do peso Aí você vai falar Nossa Ela comprou Pra falar mal Gosta de meter o pau Por que que tá com o negócio Não é isso Galera Tô passando pra vocês A minha experiência aqui Pra vocês Terem Uma noção E escolher Porque pelo preço Eu paguei 300 reais Pelo preço Valeu super a pena Eu não tô Não tô falando Que não vale O preço é esse Eu não acho Que nem vale Vale mais que isso É talvez 400 montados Se alguém vinha montar Porque montada é trabalho A montagem Ele é muito parafuso É parafuso pra caramba É chato Vai embora Igual ontem Eu já tinha falado Umas duas horas Então assim Pra montar 300 reais Até 300 tá bacana Montado Se alguém sequestrar Na sua cidade Alguém vai montar Vender por 400 Beleza Ele já entrega Montado pra você É o preço Só que a gente tem que Se atentar em custo-benefício Não tem como eu Meter o pau nela E falar que ela é ruim Um negócio custando 300 Igual eu falei Aquele hack lá de fora Lá Estante antigamente Era dois salários Eu não paguei Eu não paguei Nem meio salário Deu nem meio salário Um terço de um salário Um quinto Um quinto de um salário O salário tá em 1500 Mais ou menos Um quinto de um salário Como é que eu vou reclamar? Não tenho Eu só tô passando Pra vocês terem noção E é isso que vocês vão encontrar Vocês podem rodar a internet Que for nessa faixa de preço É esse tipo de madeira É esse tipo de montagem Pode vir igual Meu pézinho ali Quando eu tava montando Eu vi que tava desproporcional O furo Eu tô vendo Tem um leve empeno Não sei se no vídeo eu editei Mas atrás ali A própria madeira mesmo Na hora que eu preguei A chapa Ela não tava muito reta É madeira né galera Isso aí a galera Trabalha lá Serre tudo Não é maquinário Automatizado Com inteligência artificial É manual também Isso aí é muito manual As peças Algumas coisas são feitas Manualmente Então Tende a não ficar Tão reto E sem contar também Que é um tipo de madeira Que também não é sólida Ela não tem um acabamento Muito bom né Por isso que eles botam Essa chapa aí Pra segurar A serragem ali Porque se molhar Pingou direto ali Já encia tudo Mas é isso Vou deixar aí pra vocês O link Eu não tô sendo patrocinado Dá uma olhada nos comentários Algumas pessoas compraram Um modelo Veio outro De cor diferente No meu caso Foi esse mesmo que eu comprei Chegou Tá tudo certo Montei Pelo preço Valeu super a pena Ela é pequena Você pega a régua aí Porque tem gente Nossa Veio muito pequena Mas pô Tá lá todas as medidas Eu comprei justamente Por causa que eu sabia Que ia do sofá Até aparelho Que é esse tamanho Que eu precisava Aí eu vim aqui Com a régua Medir e tal Aí a pessoa olha lá Porque na foto Igual vocês estão vendo No vídeo Parece que é grande É diferente Mas aí chega Não é muito pequeno Pô Pega a régua Antes de comprar O móvel pra sua casa Você tem que medir Não é no olhômetro Com foto Não dá certo não Então ela é um tamanho Bacana aqui Vou deixar Vocês entram no link aí Do mercado Você vai ver A dimensão tá toda lá Os detalhes tudo lá Eu não vou responder No comentário As coisas não Se não viu o vídeo Até aqui Não entrou lá Problema Todos vocês Que o vídeo tá pronto Deu um trabalho Danado Tô indo lá editar E vai dar mais um trabalho Pra editar isso aí Se tiver interessado mesmo É porque viu tudo Se não Azar Fui Valeu Tchau 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 Tchau